Sobre as disposições das normas de serviços extrajudiciais a respeito do tabelionato de notas, julgue o item a seguir. O tabelião de notas poderá guardar sigilo sobre os documentos e os assuntos de natureza reservada a respeito dos quais, durante a averiguação notarial, na fase prévia ou posterior à formalização instrumental, tomou conhecimento em razão do exercício de sua atividade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 2,1. O tabelião de notas deve guardar sigilo sobre os documentos e os assuntos, de natureza reservada a respeito dos quais, durante a averiguação notarial, na fase prévia à formalização instrumental, tomou conhecimento em razão do exercício de sua atividade.